Acho que tem uma coisa muito pulsional no meu trabalho, lida com o corpo, lida com a coorganicidade, lida com a própria natureza, ela é instável. Tem essas questões que foram esclarecendo mais ao longo da minha trajetória. É de uma ordem mais subterrânea, eu acho, arquétipos, cada vez mais está existindo uma liberação imagética, desenhei muito nos últimos anos. Acho que tem essa relação muito forte com o barroco, não é porque sou mineira, que eu sou daqui, não é exatamente isso. Mas é uma grande arte que a gente tem, então, muito próxima da gente. Acho que tem que ter uma tendência muito de negar o local. O barroco não é uma coisa da ordem, né? Acho que eu descendo dos movimentos que não... da desordem. O daísmo, o surrealismo, surrealismo no bom sentido, o barroco, são movimentos que não são da ordem. O material, eles te chamam, na verdade. Você tem que ter uma afinidade com eles. Quando você lida com os materiais, você tem que ter muita humildade, porque eles são do mundo e vários artistas trabalharam com esses mesmos materiais. A arte sempre instiga alguma coisa, desperta alguma coisa nas pessoas. Então, elas... as esculturas sendo inseridas nesses sítios, elas devolvem aos sítios, né? É uma... uma familiaridade, porque é bronze, terracota, são materiais da tradição do Ocidente na escultura. Atualmente, as artes plásticas é um campo da arte e do pensamento muito aberto, muito flexível. Eu acho isso muito interessante. A gente aceita tudo. Aceita o cinema, aceita o teatro, aceita a música. Aceita tudo, aceita tudo. Depois do boys é difícil voltar a uma coisa. Estudantes de artes plásticas já aceitam que o universo é múltiplo mesmo, é plural, que aceita-se tudo nas artes plásticas. Eles sempre trazem as coisas, inclusive, para os novos formatos, vamos dizer, né? Da fotografia, do vídeo, essas questões que sempre me interessei e na minha geração era mais difícil. Eu lido com isso, com um trânsito muito aberto com as novas gerações. Simplicidade me chama muita atenção. Gosto muito dessa simplicidade do desenho. Música 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 Música